Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber o professor Lalo Minto. Seja bem-vindo, professor Lalo. Obrigado, Pedro, pelo convite e pela oportunidade. O professor Lalo é aqui da nossa Universidade Estadual de Campinas, na área de educação, mas a formação dele primeiro foi em Ciências Econômicas, na Unesp de Araraquara, depois seguiu no mestrado e doutoramento aqui na Faculdade de Educação, sempre voltado para o tema do ensino superior e os desafios, tanto no ensino público quanto privado, e é o tema da nossa conversa de hoje, são as tendências recentes das políticas para a educação superior no Brasil. Então, eu gostaria de começar com uma questão, digamos assim, de definição sobre o que é que nós podemos dizer como recentes aqui nessa sua perspectiva, porque o ensino superior no Brasil é recente para os padrões mundiais. Vamos pensar, a universidade é lá da Idade Média, então a Universidade de São Paulo é de 1934. Mas o que o professor está pensando quando falamos em recentes, período a partir de quando? Eu tenho, como tenho trabalhado com dois, digamos, um pé em cada campo de pesquisa na área de educação, um que é políticas educacionais e o outro que é a história da educação. Então, eu gosto sempre de usar essa ideia das tendências recentes, porque trabalho sempre com uma discussão das políticas de modo geral, então, legislações, dados estatísticos, enfim, aquilo que vem mudando de fato, gestão após gestão, governos após governos, mas também sempre com a preocupação com os fundamentos históricos dessas transformações. Então, tanto no mestrado quanto no doutorado, e isso também tem sido um pouco das pesquisas que continuo fazendo, eu trabalho com um período, um grande período no Brasil, que seria aí do golpe militar de 1964 até as políticas recentes. Então, eu estou sempre nesses dois campos, história da educação, política educacional, mas em específico a ideia de sempre estar acompanhando o que tem mudado recentemente, por isso essa ideia das tendências recentes. O professor ressalta bem esse período, porque aí a pergunta vai no seguinte sentido, quer dizer, houve uma, até a década de 60, portanto, até o golpe de 64, a educação superior brasileira ainda estava muito centrada no modelo das universidades públicas, que eram poucas, e voltadas para as poucas pessoas que tinham acesso à escola secundária, que era o ginásio, e menos ainda o clássico científico. Quer dizer, quando os militares entram no poder, uma das coisas que eles fazem ao fazerem um acordo com os Estados Unidos, é justamente a ideia tecnocrática de fazer com que a educação atinja as outras classes, embora de maneira técnica. Então, expansão do ensino fundamental, transformação do médio também em escola técnica, e a universidade que começa a ser privada justamente nesse momento. Passados 50 anos, nós temos, a maioria dos alunos vão para a escola privada, no ensino superior, e nós temos um sistema, evidentemente, agora sim, muito complexo. Então, nesse contexto histórico que o professor mencionou, que é dos militares até hoje, como que o professor vê essa questão dessa ênfase na formação supostamente técnica e tecnocrática, tanto na escola fundamental quanto no ensino superior? A ideia de que o aluno, seja em qualquer nível, ele deve ser formado para o chamado mercado de trabalho. Bom, essa é talvez a principal das tendências, das políticas, inclusive, recentes para o ensino superior no Brasil. Então, de fato, desde até a década de 60, havia o predomínio, tanto do ensino, que eu chamo genericamente de ensino universitário, no ensino superior, quanto da oferta pública estatal de matrículas e instituições de ensino. E a resposta que a ditadura deu para as pressões sociais, enfim, para as demandas que se acumulavam em relação tanto com a educação básica, mas também, sobretudo, com o ensino superior, foi uma resposta tecnocrática, uma resposta tecnicista. E reformou-se a educação básica no sentido de criar aquilo que os historiadores e o pessoal da política educacional chama de dualidade do ensino, um ensino com uma certa qualidade, com uma certa infraestrutura para certas camadas da população, uma elite, e o ensino mais massificado, o ensino mais tecnocrático, mais esvaziado de conteúdos para se direcionar a esse atendimento mais massivo. Então, isso acontece com a escola pública, de modo geral, e acontece no ensino superior. E talvez a principal estratégia que foi adotada em termos de política para a educação superior foi a da estimular o processo de privatização. Então, hoje, passados meio século, depois do início desse processo mais sistemático, de uma política de Estado que foi voltada para a privatização, é que nós chegamos a esses números até bastante preocupantes, que em termos nacionais, é em torno de 75% de matrículas privadas. E no Estado de São Paulo, que é o Estado com a maior rede de ensino superior no Brasil, é 85% de matrículas privadas. Então, o quadro é um pouco esse, né? Embora, se a gente olhar os números friamente hoje, nós vamos ver que mais da metade das matrículas ainda são em universidades, mas as universidades privadas, com aquelas exceções de sempre, que a gente conhece, que têm prestígio, que têm ensino e pesquisa de qualidade, a maior parte delas está em instituições cuja qualidade é colocada em dúvida socialmente, não é uma questão de preconceito ou de pressuposição de má qualidade, mas é que a gente sabe que as condições de funcionamento, de fato, são bastante precárias. É, agora é interessante que, uma coisa que desafia muito o estudioso é que essas políticas que se iniciaram com os militares, copiados, inspirados no modelo americano, pelo MEC e o Zayn, elas continuaram de maneira bastante consistente em todos os regimes posteriores, os regimes que são os governos, de tal maneira que nós podemos ver que houve uma crescente privatização nos governos da década de 90, com o Fernando Henrique Cardoso, mas isso continuou com os governos dos anos 2000, com o Lula e Dilma, então, quer dizer, houve uma continuidade, mas agora isso é o lado, digamos, capital, o lado das escolas, mas do lado do conteúdo também, porque se nós formos observar as reformas, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular que acaba de ser proposta há pouco tempo atrás, em 2015, muito inspirada também nos Estados Unidos, a ideia de que o aluno deve ter um conhecimento basicamente do Estado Nacional, um conhecimento muito genérico, sem um conhecimento humanístico, então, eu pergunto para o professor, Lalo, como é que fica essa questão? Como é que o professor vê tamanha continuidade em grupos políticos tão diferentes? Porque se nós formos pensar, tanto o Fernando Henrique quanto o governo do Partido dos Trabalhadores, são aqueles que estavam contra os militares. E, no entanto, a política, em grande medida, não vamos deixar de lado muitas coisas positivas que foram feitas, mas eu digo, em certos aspectos, há continuidade. É difícil de... Esse assunto, daí também o fato de trabalhar com história e com políticas recentes sempre traz essa dificuldade e a gente tem que sempre rever posições e rever análises que são feitas. hoje, passados, mesmo considerando os últimos dois governos do PT, mas olhando esse grande período pós-fim da ditadura, de fato, há grande continuidade, as principais tendências são de continuidade mesmo. Uma das explicações com as quais eu gosto de trabalhar, mas é uma coisa que tem que ser revisada sempre, tem que ser repensada, é a mudança também de identidade, de função social que a universidade, que a educação superior vem cumprindo no Brasil do pós-ditadura. Então, uma coisa estratégica para a qual a universidade sempre foi chamada historicamente a cumprir era a sua função, o seu caráter estratégico frente ao projeto nacional brasileiro, de uma sociedade mais autônoma, de um capitalismo mais autônomo, capaz de produzir conhecimento, ciência, tecnologia para sustentar esse projeto, que é uma coisa que a ditadura de muitas maneiras neutralizou, é claro que tinha, os militares tinham seus projetos também, seus projetos nacionais, mas bastante subordinados aí na dinâmica, na divisão internacional do trabalho e me parece que essa é a tendência que ficou, a grande herança da ditadura no que se refere à universidade em especial, mas de modo geral à educação superior, que os governos posteriores não tiveram condições, não quiseram, não eram projetos, enfim, acabou-se por manter mais ou menos as mesmas tendências. Há uma, durante muitos anos, sobretudo nos anos finais da década de 2000, entre 2007, 2012, 2013, em que se apostou muito naquele, no programa que o governo federal implementou, que era o Reúne, um programa de reestruturação e expansão das universidades federais, que talvez houvesse uma redefinição de prioridades em termos do ensino público e privado. Mas o fato é que hoje já se pode ver, os dados são bem claros, de que não só não se conseguiu frear a tendência de crescimento privado, portanto, de reforço desse projeto pós, que começa com a ditadura e que se reforça depois, mas também a presença do ensino público de modo geral tende a decair na esteira desse processo. Mas tem uma coisa que complexifica um pouco mais ainda essa análise, que mesmo dentro do ensino público, também há mudanças de monta, mudanças estruturais que não permitem mais que a gente fale ou imagine uma universidade homogênea, com as mesmas finalidades. Há muitas divisões dentro das próprias instituições públicas, sobretudo entre áreas de conhecimento, que são algumas consideradas estratégicas, outras não. É bom, mas isso justamente volta àquilo que eu havia dito daquilo que vem lá dos militares, porque essa ideia de que você tem ciências duras e aplicadas, que são muito valorizadas e todo o humanismo deixado de lado. E que foi copiado, isso é bom lembrar, que desde a década de 60 até hoje, reiteradas vezes se é copiado dos Estados Unidos, porque esse modelo é um modelo que não é utilizado em outros países da Europa, por exemplo. É uma inspiração na ideia americana de uma educação para o povo de caráter bem pouco humanista, bem pouco... Então, acho que isso, essa sina vem de longe e continua. Mas, professor, para nós concluirmos a conversa, o senhor acha que, como o senhor avalia justamente essas últimas, os últimos movimentos no sentido de, das universidades públicas, de irem no sentido também diferente, principalmente com a interiorização, eu diria, porque uma das coisas do Reúne, não foi a única coisa, mas uma delas foi levar para o interior a universidade. É, isso é interessante, é um movimento, claro, que tem que ser, ainda vai ser motivo de estudo e análise mais profundas. Eu acho que a grande contribuição que vem desses últimos anos de políticas de ensino superior foi nesse sentido, de, primeiro, manter ainda um certo fôlego para a educação superior pública e, sobretudo, levá-la para lugares onde ela ainda não havia chegado. Para não falar também das políticas positivas, no sentido de maior inclusão, questão das cotas, são coisas que vêm a contribuir nisso. Talvez sejam políticas que levem para dentro da universidade pública, do ensino superior público de um modo geral, mais conflitos e contradições que permitam que a sua defesa, as suas formas de organização para que ela continue existindo, tenham mais tempo de sobrevida. Mas as tendências não são muito favoráveis a isso. Olha, professor Lalo, eu queria agradecer muito a sua participação no programa, porque esse tema, ele preocupa a todos. As pessoas, principalmente os que têm filhos, que estão chegando nessa faixa etária de 18 anos, ficam se perguntando qual o caminho a seguir e a sua análise foi muito geral, muito ampla. Acho que queria agradecer muito a sua participação no programa. Eu que agradeço pela oportunidade e é isso aí, a gente faz os estudos, as pesquisas para poder contribuir de alguma maneira e sempre à disposição. Eu lembro a todos que este e todos os outros programas Diálogos Sem Fronteira estão disponíveis para serem baixados seja no canal RTV Unicamp na internet, seja no canal YouTube da RTV. E com isso eu convido a todos ao próximo programa Diálogos Sem Fronteira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho